Olá crianças, eu sou o Manoel Chapovoa, estamos aqui mais um dia da nossa série do State of the K e hoje nós vamos tentar fazer aqui o pedido de um inscrito do nosso canal para fazer as missões do Cache do Monto, aproveitar que começou as missões agora de março, vamos ver se a gente consegue fazer eu peguei aqui na minha comunidade dos 100 dias né para não atrapalhar as outras lá, então vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui montado aqui equipado para derrubar núcleo né que é o que a gente mais tem prioridade aqui então vamos dar uma descarregada nisso aqui pegar a munição e vamos lá ver quais são as missões dele vou pegar aqui comida ali traseira né mas como é não é o que a gente está primando aqui nessa nessa série aqui que a gente está começando agora então não certei muito a isso não sim, acredito que eu poderia pegar esse bloater cadê aqui o Cache que está aqui lá tem inchado, gritador, aquele pacote que fica aquele pacote completo perto da base bom, deixa ver aqui como é que está o Ishi está aqui vou botar mais um combustívelzinho nele aqui para não passar perrengue né então vamos lá nele lá e ver o que ele tem eu o o o o o a o o e corre, ai ele faz para ver ele cair é isso vamos ver o que o cache está programando para a gente fazer hoje isso é o pacote de março mês de março a mate inchado enquanto estiver agachado pode ter matado aquele aqui mate quatro zumbis de armadura com veículo tranquilo também mate um colossal com rifle beleza mate um núcleo com arma pesada essa aqui a gente faz muito aqui a faca do grito mutilado produz 15 molatórios essa aqui é mole deixa eu ver se tem mais algum aqui essa aqui já está saindo esse aqui está entrando 100 mate o selvagem com arma pesada e faça 10 cafés isso aqui você faz na base é rápido essa aqui é rápida vou fazer essas rápida logo aqui 10 cafés ah não vou ter café não o pessoal está com fome então vamos ver aqui olha lá para quem nunca viu quando a galera está com fome fica assim todo mundo judiado então vamos fazer esse aqui do café podemos fazer inchado agachado armadura com carro então beleza a gente vai fazer vamos ver se a gente consegue fazer essas agora só que para fazer café eu tenho que ter comida né cadê aqui ou então deixa eu ver aqui não tem nenhuma nenhuma cozinha aqui para fazer café é aqui em cima tem esse negócio de de comida aqui de repente a gente mas a gente consegue botar alguma coisa como ele está pedindo para fazer mas para fazer você tem que ter além de ter agroenergia a peça álcool aqui já deu álcool aqui deve ser medicamento alguma coisa não item de luxo aqui aqui não vai ajudar não aqui também não tem muita coisa não aqui costuma ter comida e álcool muito álcool aqui tem aí álcool esse aqui geralmente tem comida comida e álcool ai meu filho estou carregando mesmo vamos lá é essa 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 missão que eu não lembro se foi a região ou se foi a a Marta que pediu para a gente fazer essas missões do cash fazer uma game play com ela tentar fazer aqui tentar fazer aqui tem dois aqui no quartinho ainda mais dificilmente vai achar comida aqui então só hora explorada mesmo tem um tem tem um 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 de uma um 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 ali na, não vou quebrar não, na manha, acho que eu nem não tinha aqui, só peguei o lugar ai, aqui, ai ó, de luxo, aqui pode ser que tenha alguma comida, não, tem nada, vamos lá então, um enxado agachado, produzir 10 remédio, matar 4 de armadura, esses 4 de armadura a gente acha muito perto de, de, daquelas base militar isso é um louco que a gente detonou mesmo aqui ó, não pegamos nada missão comida, bom, vamos levar comida sim ó, o enxado ali já explodiu, e não é o que eu queria matar, o que eu queria tem que ser agachado ainda então, o meu que está com fome, garfo e faca, na mão ali, na cabecinha dele, não, não é aqui não meu filho pegar uma estrada errada aqui ó, o que é que isso não tem jujuba a gente está aqui ó semente semente semente, semente semente esse lugar aqui é bacana, vou pular aqui logo para lutear, tem livro, tem um bocado de coisa bacana aqui então a gente acha muita coisa legal, quando você está com tempo está vendo em cima, pode ter, tem remédio né eu estou faltando um posto avançado estão todos juntos ainda valor extraordinário álcool é está passada é 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 o é é é um selvagem dele ele está atrás da cerca isso é muito pesado então vou passar e definir aqui e parece que é mais de um lá no mini mapa lá ó parece que é uma roda inteirinha a 3 selvagem então vamos evitar desgaste desnecessário né é meu filho se ele tá com fome aí tá tendo briga voltar com esse aqui para base realmente lá em volta da base tem sempre inchado tem sempre era galera da horda da morte o o o o o o o o ão e o o o o tem um aqui vai ter um inchado agachado quantos metros? 59 pronto 4 xícola de café aqui não da pra produzir café porque não tem cozinha então não da vou ter que destruir alguma coisa aqui pra fazer uma cozinha hmmm ok 3 camas 3 camas 3 camas 3 camas 4 camas 4 camas 4 camas 4 camas 4 camas 7 camas unda 0 selvagem aqui realmente tem de carro vamos pegar essa vou fazer outra o jaggernaut é matar um jaggernaut com rifle pode fazer o seguinte pega 3 bomba de cano joga ele cai o o o o o o o o o Nós estamos com arma pesada, mas nós não pegamos ela, então não vai adiantar nada. A ideia era a minha missão aí, mas... Como não pegamos, se não deu tempo de pegar aqui, ele foi muito rápido. Fiquei preso aqui e quase morri de besteira. Fiquei preso aqui. Olá. Você está disposto a ver uma tarefa que precisa fazer? Vamos conversar por um pouco? Estava pronto para voltar para minha presença. Já está perdendo. Está perdendo. Estava perdendo. Isso não será fácil, mas eu tenho confiança em você. Ali perto daquele campo de verificação a leste, ali na base. Aqui é a pistola, ela é submetalhadora, beleza. Costuma ter zumbi da SWAT, zumbi de exército, é só que eu pego esse povo. Deixa eu ver se eu tenho aqui já a torre latilhadora. Não, não parece nenhum não. Você não é? E assim eu costumo ter. E aí? 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 O que é isso? Já que o bicho é um rei morre e destruí com uma arma pesada mesmo Foi a vontade dessa marreta aí, bateu e caiu Deu um gritador Vou dar um gás aqui né Não precisa ser sentado né então Eu não tenho a ideia de matar aquele inchado Com um Só que não pegamos nada também Matar inchado com Arma pesada colando nele É muita lixo As long as this is plate territory Este lugar nunca vai se sentir seguro E a cabeça daqui do lado de cá A cabeça daqui do lado de cá Vamos lá Já temos 3 Cozinha pronta Bom projeto Bom trabalho todos Ok Caramba, eu melhor estar cuidado Quanto mais de exposição, Lorde? Quantos cafés ali? Quatro já Vale dois só Deixar dois ali porque vai faltar comida Faltam quantos? Quatro? Não, quatro xícaras né Faltam... Trinta e dois Vamos Vê muito não O que é o cabeçado? Tá bem Você viu muito não Tem uma cabeçada ali Mas tem uma cabeçada ali Aqui ele é grande não fica escuro cara esse negócio a noite vamos lá vamos lá Brasil vamos lá não Tchau! Meio que ia cegas ali atrás do mato Estou acertando o toco Estou acertando o toco Vai sair Vai sair Calma, ele me quebra Ele já me atrapalha aquele enxado ali Vai sair Vai sair Ah, faltam dois Tem dois aqui 50 zumbi com arma pesada Ah 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 Acabou que eu não vi nem um zumbi com Um Armadura ali Guardar essas paradas aqui Ah 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 Recomparece gás Mais dois, vai ficar sem comida de novo Tem comerciante aqui, chamar comerciante não Não né, acho que não peguei A liderança aqui tá, chutou Beleza Ah cara, esse carrinho aqui é bom pra essas missões rápidas Pra quem não conhece, eu gosto muito dele A porta-mala não cabe nada, cabe Três Mas ele é rápido, mas bebe, bebe não O que bebe é aquele carro de polícia Depois que saiu com ele, faz ele virar aquele caixa Aí sim, esse bebe Esse bebe Um 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 o chávolo Onde você procura, você não acha os caras da... Opa, ela ali. Ele tinha um. É o de armadura. O do exército não serve não. É só o de armadura, aquele da SWAT. Aquele de preto. Um povo de garra aqui pedindo ajuda. Ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. Ele já foi. . . . . O que aétis das едas? Fala o cara do gato. Ó o mático aqui roda aí, ó. Bom demais. Cadálogo que eu tinha vontade, mas depois que eu descobri esses aqui da... Da... De arma pesada? Eu nem entro mais. Eu gosto de arma com lâmina, arma contundente. Uma arma pesada é bacana. É mais que essa aqui. Bateu caiu. Ó. Não quer não. Garra até aqui. Ó, beleza. Beleza. Certo Libra. É, sem ofensa, mas... Nós estamos meio que estúpidos por deixá-los altos e secos. Vá para a cabeça! Vá para a cabeça. Estou já full. Eu não quero ficar aqui por muito tempo. Ah não, o cara quer munição, né? Vamos ver se eu acho aqui. Realmente aqui tem. Ah, bem barulhento mesmo, Fih. Parece que estamos em cima. Não. Não. Está bem não. Munição. Maravilha. Que attorney da cara. Vá para pegar esse posto aqui. Ei, Bass, eu acabo de fazer o novo posto. E eu tenho que te contar que está olhando bem. E agora que eu olho em torno? Ah, eu tenho algumas ideias sobre como fazer isso ainda melhor. tomar um lugar isso aqui para voltar ativo ter paciência até chegar lá porque está difícil aqui essa comunidade aqui pronto, aqui vai vamos lá perto do cara lá que já leva para ele ó, inchado para avaliar esse é o mais rápido do jogo esse carro aqui bota um colete acolchoado anda aí no gás e ganha aquela aquela conquista lá do milhas não sei o que lá amigo não foi nada combustível café vou dar um café aqui tem dia desse incrível aqui não o pedal de combustível depois de as dúvidas já está aqui mesmo aqui atrás tem comida aqui na frente tem comida 100 100 100 e pouco bota lá essa mulher não deu nada olha lá para quem fala que o carro bebe olha lá o tanto que eu rodei nele e Opa, a roda da barreta está com asma aqui dentro Ela ali ó, tchau criatura, feijamento em comida Ótimo, e também energético A roda da barra Eu acho mais um aqui Não Não tem Nossa, que eu não quero nem Vamos ver aqui a nota de comida em cima Aqui Olha aqui Agacha, abre Vamos ver Acabou? Não, só, eles vão vir mesmo Não, só, não tem Não NÃO Por real Aqui geralmente tem Ótimo É pesado mesmo Aqui nada, aqui deve ter um galão de combustível Né É, leva esses dois pra casa Aqui o que? Peça Ou papel Peça De novo Não há regula para isso É O que? O que? O que? O que? O que? O que? A parte de baixo O que? Um bom o que? A área dos esquelones Vamos pro caminho errado, é mais legal Esse aqui que tá bem estranho, foi o esquelones pra cá Esse caminho aqui não, bom Vamos aqui na técnica do meager Qual é? Sai cortando caminho E pra cortar caminho esse mapa aqui, acho que é o melhor que tem Me mudei pra cá, o jogo roubou meu carro de pesquisa, fiquei sem Eita, eita Eita Aí, o carro é rápido Carra é ágil E não bebe tanto Já peguei ele, rodei o mapa todo Ainda tá tanto cheio Como chega sobre ela oito, dá para fazer aqui ó, mais uma do café e tchau pronto, deixa eu ver qual falta ali, os zumbis, ah molotov, como tem combustível, vamos fazer molotov, molotov aqui tranquilo, vem aqui ó, pronto, molotov, comprido, vamos lá pegar mais duas, peça aqui de uma hora só, não vai dar para a gente fazer todas não, então vamos deixar pendente, meu receio é o seguinte, quando eu estiver jogando, gravando outros gameplays, pode ser que acabe e que faça as outras coisas, então releva gente uma ideia fazer tudo aqui, inclusive daqui a pouco tem até gameplay do Agard, se eu for pode ter certeza lá todo mundo é fera, rapidinho acaba isso aqui, ó, inchado, cara, tem inchado ali, deve estar dormindo, não, dormindo não, está ali passeando ó, vem, 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 sem influência, morrer solar, vitico deветo ventilado, aqui o que, bate um colossal com rifle, minha coma pesada, 12 berrador com fogo, eu vou começar uma ação de infestação, tem uma duas aqui, fechjut, ai, desde que nós temos essa anglicia com fogo, menos uma ação de infestação, dá para matar essas 12 com fogo, olha lá Então vamos ver aqui, tem duas, então vamos pegar esse do berrador com fogo Essa aqui, e a do juggernaut Bate o seu roche com arma pesada, bate um colossal com rifle Só que com rifle a gente pode usar uma manhãzinha que tem Pode até jogar as quatro bombas de casa, só que em vez de você subir nele, você meta a bala depois que ele cair Simples assim Deixa eu ver se tem que ir perto da base ali, deve ter se tiver, a gente já passa a régua nele logo É Vamos ver É muito difícil não, mas se você estiver preparado, se não tiver, o risco de você matar um berrador assim Mas com rifle, se não tiver as manhãzinha, é grande, você ir para o saco Aqui ó O Wadaw é pesado, beleza, mas não derruba, ela corta A salamangra, achei que fosse o do grito mutilado A salamangra é bacaninha também Deixa eu pegar esse aqui, arrumar esse carro, para andar com o carro sem porta Não gosto muito não Vamos arrumar aqui E ó, para você, por exemplo, matar lá o Edernaut com rifle, você tem que estar com o negócio dizendo que é rifle Por exemplo aqui ó, esse meu aqui está dizendo que ó É rifle da guarda-terra, é primário de assalto, beleza Deixa eu ver, acho que está até 1.50 aqui que é rifle também Deixa eu reparar isso aqui E nós brincamos muito com esses bichos Bom, e como nós já Peraí, mais para cima Como nós já fizemos aquela missão do café lá Então, a gente pode tirar a cozinha E botar o que? Botar a hidroponia aqui né Fazendo para produzir comida Opa, o outro ali no hospital de campanha também acho que dá Opa, e botar todo mundo no talo Pronto Ó, vamos ver quem está aqui Morreu Cadê o Juggernaut quando a gente precisa de um Vitador Vitador com fogo Então vamos pegar coisa de fogo aqui para sapecar fogo nesses caras Eu vou pegar aqui as bombas de cano aqui Quatro, dá para fazer a festa no Juvenal Porque ele cai Ele caindo É descer a burduada Vou pegar mais Molotov também Ó, aqui tem dois Foram dois Embaixo de um inchado Vem cá meu filho, me acompanha aqui por rápido O que é que tem mais aqui? Aqui O que é que tem mais aqui? Ó, quanto é que tem mais aqui? Ah, o que é que tem mais aqui? Viu? Viu? Já que tem mais O que tem? Ah, está aqui dentro Dentro, aqui dentro, aqui dentro, cadê ele? A moita Oito zumbis Esculpe vermelho Zumbi errante Aqui por perto tem mais um não Vamos fazer o seguinte Vamos lá para a base Resetar tudo aqui Deixa eu fazer isso aqui no Gameplay só Vamos ver se está Apesar da minha Aconteção técnica que é fazer só de um em uma Eu posso gravar dois vídeos E Seguir aqui Bom, então aqui nós vamos preparar para os cortes Tá? Releva Então vamos aqui Beleza E agora começamos de novo Começamos de novo Vamos lá Vamos procurar Aqui tem um, ó Aqui tem um Tem um nada, tem três aqui, ó Tem um pé ali? Bem Bem na cabeça Ele vai aquela cabeçada Mais algum aqui por perto Tem aqui, ó Tem um colossal, a corda da morte Então, beleza Então, beleza Pegar um carro e vamos lá Tem que continuar em apuro Eu nem sei Cadê? Cadê o Screamer, cara? Acho que eu vou até matar ele já Essas missãozinhas curtas, esses negócios de bate e volta Isso aqui, ó Isso aqui é Melhor carrega que tem Ah, mas ele é de carrega duas pessoas Por isso que eu falei Missãozinha curta, assim De Pegue e leva Em cima Ah, não Não E Não Não Acabou O cara velho Corre, corre Bom, mas Já vou ter que esse bicho pegar, você já era Capilote já foi Agora é o seguinte O churrasco vai com a galera O cara do que quer a gente matar O cara do carro aqui com o que quer tutelar O cara do carro aqui com o que quer a gente matar O cara do carro aqui com o que quer a gente matar O cara do carro aqui com o que quer a gente matar O cara do carro aqui com o carro aqui com o carro aqui com o que quer a gente matar Fiquei até feliz no pacote completo ali Tem a olhatura do zumbi normal Tem muita coisa, não tem suficiente espaço O que está lá? Rifle da guarda-terna, mas ele está o que? Ah, primário assalto É, aí complica Vamos ver aqui Burrice minha Caça rifle aqui Vamos ver aqui se é Timberwolf É como um rifle Aquela BG BFG-50 é tido como canhão Então Não funciona Esperar aqui Voltar, descer Estamos sem comida A hidroponia nossa já está pronta Já pode vir até para fazer rango ali já Eita, está chegando na metade já Vamos lá E vamos lá Fazer um bocado de peça desses bichos aí Assalto, assalto, assalto É só assalto até agora Opa, rifle AR-15 Interessante Oito tiros só Deixa eu ver se o Timberwolf é Timberwolf Ó PG Canhão Canhão Tempo também Covardia Timberwolf Que for Antimaterial Tem um aqui ó Primária Refri Antimaterial Será que isso aqui funciona? Canhão de Otoio Reva ele aqui para ver Vamos pegar um ponto e cinquenta Eu vou pegar um ponto e cinquenta Eu vou pegar uma Primeira Aparece Perdição Em um ponto e cinquenta Outro Um ponto e cinquenta Nem um ponto Eu vou pegar uma Para evitar Subir gettin Atir Eu vou pegar uma o meu Wolf é também então, vamos ver se esse aqui vai, é a munição de .50 aqui e aí a galera aqui e aí e aí e aí e aí e aí perolhe o gaizinho e aí tá com sono e aí sobrevivente a pulo e quantos aqui três me faltam é três também e um de armadura e aí bola a manifestação e aí o bloater já foi e aí 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 falta são de armadura que a gente recupera lá então Vamos ver se dá certo aqui também, que já faz duas longas vezes só. É um ali não. Um bi normal. Normal não, um peste lento, né? Normal é nem ter zumbi. Olha aqui. Ocasionalmente aparece um juggernaut. Ocasionalmente aparece um juggernaut. Vai daqui. Pronto. Os três já foram. O barulho, meu filho. Eu vou abrir devagar, tem um aqui. Dá uma burbuada. Aí não funciona, não. Deixa eu ver. Aponto aqui. Falta o colossal. Aqui tem comida. Tem comida. Então. Jujuba. Se bem que eu pude pegar, mas não tem espaço aqui. Um núcleo aqui pra galera. Olha, tem um colossal aqui em cima. Enxado ali embaixo. Colossal e uma horda de... Uma cabeçada. Como já acabamos com aquela missão do zumbis a acabar com o fogo. Pode ser que isso apareça até um... Um tempo a gente afetelar. Já faz o pacote completo. Já queimamos os gritadores. Eu deixo ele ficar longe dos zumbis. Eu não estou sentindo muito bem. E aí, olha... Para quem fala que o carro embebe. Aí, olha... O tanque que nós já estamos rodando com ele. Passou de meio tanque agora. 100 metros Olha lá Tem uma horda gigante aqui Isso é muito pesado Não, não é mesmo sem poder O cara já me contaminou o bicho A gente não tem mais de coragem Até mais de 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 mais do que a gente vai acompanhar Não há mais de mais de mais Um. 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 Pronto. Fechando o jogo. Funcionou. Agora vai lá. Vai que ela é cada vez em cima. Um. Pronto. Eu estou correndo sem estima Missão que pediu Tira uma nela Coisa que parece simples que ele acaba se lascando Não, estou fora Deixa eu ver se tem um posto aqui de artilharia Perto ali atrás, perto do armazém Provavelmente Deva ter Deva ter Zumbi De armadura Teste longe de arma costuma ter também Aí quando você não quer vem uma ordem inteirinha deles Não, você não meu filho Vai ter uma portada na lata E assim ó Ui Bom Bom Aqui assim ó Gavetinho aqui Pronto Vamos recuperar aqui né Retornar a gente recompensa É, vou ir para a estrada lá A gente voltando para ele lá A gente já Já De repente até encontra um na estrada Encontra um na estrada Já finaliza essa também Já pega outras lá Morar Tá Só que ele vai gastar alguma coisa Pronto Puxado ali É um Beleza É um Por aqui mesmo Pode pagar isso também Como eu fiz aí você pega E joga no meio da galera E o que ele não faz junto Aí ó E eu vou acabar Bom, deu as coisas aí Refle Aqui O que tem pendente aqui agora Mate um núcleo de forma pesada E Um selvagem de forma pesada Beleza Vamos lá Cadê o Max? Está estressado Vou pegar ele lá então Quase não pega esses caras Não vou pegar nenhum Deixa ele lá Se eu quiser ir embora vai Logo que deu um reformulado aqui A base Levar essas coisas pra lá Continua Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá vai ficar esperto com o selvagem sempre vem mais rápido aqui nessas olha aqui recuperar com uma amostra pegar o gás e olha o que falta aqui um selvagem com uma pesada um atropelado e um núcleo vou ver se acha aqui um armazém que esse que a gente entra com o carro inteiro dentro esse aqui é qual bangalô chique cara isso aqui você pode jogar duas granadas de inchado e descer burdoado até acabar fazenda do muninho não sei se isso aqui você entra com o carro lá isso aqui é o que, casa celeiro o cara vai nesse aqui voo nesse eu vou lá para lá para essas três aí É, você fica com vontade, eu acho que o carro é baixinho também, qualquer coisinha ele tá voando. Bom, vamos lá. acelero ahhh Trumble, travou acabei iniciando aqui travou né vale e costuma travar muito comigo tanto o meager quanto o o Trumble então me pegaram aqui no meio da no meio da da gameplay no meio do cerrado aqui tava em comissão deixa eu ver onde é que era aqui acho que era essa aqui ali pra gente fazer lá a comissão misteriosa essa aqui é de boa você vem aqui ó cola aqui e vamos lá ó carrega e desce a borduada corre não vai entrar zumbi aqui você vai ficar de boa ó vai ter que matar um selvagem com arma pesada vamos ver aqui ó lá foi a camada menos um assim tá falando aqui ó tem um chave um selvagem bem aqui ó pronto aí o chile amarela o chile amarela ah vai de boa aqui escureceu rapaz vamos até tentar matar esse inchado esse selvagem aqui sabe essa galera aqui tem muita gente aqui ah legal não tem o molotov um dois um vג e �� și e perto é ó erro é I can't keep playing this thing Pronto Agora falta só o nosso cabeçudo lá de... De... Aô, do jeito que eu gosto Atirando, andando pra trás daqueles bichos Ah, você! Achei Achei Ha, ha, ha Deliz Tchau, criatura Pronto, fechamos todas Cadê aqui o... Cash Bill Moon Ó, três, tem um espaço aqui Pegar... Aí pra quem não sabe, nesse campo do lado aqui à esquerda aqui ó Tem umas caixas secretas Umas não, só uma Então... Pra quem gosta É uma mão na roda Tá Aqui Cash Bill Moon Let's Talk About Business Pronto, já pegamos todas Aí, nenhuma mais pendente Fechamos todas então Então... E... Vamos voltar pra base aqui A gente finalizar lá Tá E... Marcou comigo, marcou com a morte Coisa certa Então... Fizemos aqui todas as missões agora de março Realmente quando eu pego Eu pego pra usar nessa comunidade minha Que é a principal aqui dos... Dos cem dias, né? Estamos com quatrocentos e poucos dias nela Então... É... Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Gostou? Já curte Comenta, compartilha Manda pros coleguinha Não gostou? Manda também pra você não passar raiva só Entendeu? Aqui... Deixa eu só... Despaixar isso aqui Desperto se essas coisas não... A munição 762 O que a gente pode fazer? Tirar a munição dele SKS regular Tranquilo? Então... Se quiser Considerar também Dar uma olá pra gente Se inscrever aí no canal A gente fica muito feliz Se quiser também Sem problema O Selvagem vai puxar seu pé de noite mesmo Então... Um forte aplauso a todos E ele diz Tchau Criatura Tchau 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 Tchau